Oi gente, hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo diferente, que se chama desafio do desenho de sorteio, porque vai ser assim ó, ela vai explicar, aqui tem vários papelzinhos, olha, tem vários papelzinhos, tipo o Rafa sorteou um papelzinho, e eu vou ler para mim mesmo que animal que é, mostro para vocês, não mostro para a Andressa, aí eu vou desenhar no papel o animal. que eu sortiei, vou mostrar para ela, para ir falar de linha, então vamos começar o vídeo, eu vou começar, feche os olhos, olha gente, esse é um animal, eu vou começar, gato, porco, é porco, não, não, é sim, você sempre é um porco, vaca, é uma vaca, gente, é uma vaca, acertou, cadê o rabo da sua vaca, não deu tempo de fazer ainda, desça agora só vez, ai não mostra pra mim não, ela sortiu o jardim sem falar, mostre a câmera ali depois, vixi, excelente, uma vaca, eu tenho uma vaca, olha, não tinha uma vaca, é uma vaca, foi tipo a câmera que vai explicar, dizem takes a câmera com um papel aqui, queرا съem igreja, como está mathematical com um papel, pica que relato com um papel, ele viu ali essa curta, ele fina mais trata, Pode? Pode. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra ele. Mostrei. O que é isso? Hã? O que é isso? Gente... É que é complicado, porque é parecido com o sabor de saco. Cobra? Não, é parecido, mas não é. Eu não vou falar pra você, não é de ninhão, não. Ninhão. Nossa! Ninhão. Gente! Quem chegou? Como é que eu... Tu andes? Não. Gente, eu não sei desenhar esse animal. Eu vou desenhar do jeito que eu conheço. Mas... Olha aqui. Eu não sei como é que é esse animal. Daí por isso que eu estou desenhando, ele vai no céu. Mas eu não sei como é que é esse animal. Ele vai no céu. Ela não tá conseguindo. Mas eu vim de vingar? Eu vim de vingar. Vim de papel. Ah, já sei. Passarinho. Ah... Né? Ele bosta? Como é que... Agora? Eu vou colocar tudo. Tô brincando. Ih, passarinho. Vamos falar tchau disso. Então, gente. Não, não é assim que se faz. Não é assim, Andressa. Gente, não é assim, Andressa. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Desafio do desenho. Olha que ruim. Pegando luz no meu óculos ali, ó. Então... Ela vai falar tchau pra vocês, Andressa. Tchau, gente. Um beijo. Se você gostou, não esquece de curtir e comentar. Deixe o like. E até o próximo. Bye. Tchau. Tchau, tchau.